Diferenciado, diferenciado, aqueles que vêm sempre me julgam, mas não sabem do que eu passo Tô partindo, mas pra onde? Bem, pra onde? Logo, logo, vou estar falando pra vocês pra onde eu tô, mas quero que vocês adivinhem, hein? Tamo junto Tô aqui, cheguei no aeroporto, acabei de chegar, certo? E é isso, projeto novo, iniciando mais uma trajetória Conversei com o meu coach, conversei com o meu coach Felipe Laceira, conversei com as pessoas que estão me ajudando E já me julgaram já pra um novo projeto aí, certo? E onde será que eu vou agora? Pra onde eu tô indo agora, hein? Caraca, tô parecendo artista, mano, porra, tudo novo, mas graças a Deus tô feliz pra caramba Por tudo que vem acontecendo, por essas oportunidades, pra agradecer a Deus E é isso, pra onde eu tô indo, logo, logo, tô falando pra vocês aí, tamo junto Então é isso, troca, cheguei aqui no meu destino, né? Vamos ver se o amigo aqui vai me receber, né? Vamos esperar ele aqui aparecer Então, cheguei aqui no meu destino, vim aqui no mercado fazer umas compras aí, ó E eu tô aqui com o Alex aí Caraca, onde eu vim parar, Alex? Fala tu Rapaz, cê saiu de uma ponta do Brasil Então, tô aqui na academia Douglas, junto com a... Salve, hein? Passando treino pra mim hoje aqui, me ajudando Agora eu te falo, galera, como é essencial ter um parceiro de treino, te acompanhando, vendo como tudo tá ocorrendo Então hoje, hoje não, né? Essa semana aí eu vou tá com o Alex, vou tá lá, tô hospedado lá na casa dele Muito obrigado por isso, tá? Tamo junto, meu mano E vou fazer o grande trabalho aqui, ele tá me ajudando nessa nova missão, eu creio que vai ser uma coisa boa aí Lá na mansão, quando eu tava lá na mansão em São Paulo, agora na semana do Arma, o Ivan foi uma das poucas pessoas lá A gente fez um grupinho mesmo assim, das pessoas que se ajudavam Então, eu só retribuindo pra você toda a moral e força que você me deu lá em São Paulo E eu tô aqui pra extrair o máximo desse garoto aqui A gente tá puxando um trem de costas, não sei se ele vai filmar alguma coisa de treino Fimar agora, fumar agora Mas é, martelada em cima de martelada Bora, aproveitar Que é martelada em cima de martelada, vamos pro barco É o segundo exercício já Extensão de ombro, depois a gente vai só pra remada É isso Boa, rapaz Começou a pensar já, rapaz, eu tô com zero carbo Aí essa semana aí eu creio que vai ser isso, né? Zero carbo, né? Zero Zero carbo, amanhã abaixa a asa aí Aí dá pra ver, né, galera? Então é isso Bora Deparação na máxima E aí, tá bom? Bora, rapaziada Sem massagem, o que o dilema é esse? O bicho vai me quebrar aqui, mano Tô até perto Se liga Mostra a carga aqui Se liga no peso Tem quanto? Não sei Ai, não sabe É assim, é que é infinito É infinito Peso infinito, é o limite, hein? Ó, é quanto der Essa máquina aqui Ela é uma remada unilateral A gente fez quatro séries De remada unilateral Com duas repetições A gente aumentou mais ainda a carga Pra fazer a última Até a palha Até o braço no sub-mais Tudo bem Tudo bem Bora Que é assim, rapaziada Sangue, suor e respeito Primeiro você dá O segundo você derrama O terceiro você recebe em troca Bora, Ivan It starts with one thing I don't know why It doesn't even matter How hard you try Keep that in mind A designer's trying to explain In due time Oh, I know Time is a valuable thing Watch it fly by If the pendulum swings Watch it count down Till the end of the day The clock takes life away So, I'm ready Didn't look out below Watch the time go Right out the window Trying to hold on But didn't even know You wasted it all Just to watch you come I'm playing Everything inside And even though I tried It's all for the part What it meant to me Will eventually be a memory Of the time I tried One fight One fight I ain't got Some speed you there Oh, tá bom É isso aí, galera Treino rolando Para o partido Tudo está passando para vocês O bastion aí Tá? Vamos lá 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 Deixa o braço alongar lá na frente Isso Bora, Ivan Um, dois, três, vai Quatro, cinco, bora Seis, mais uma Seis, bora Oito, nove Até mais cinco Mais cinco Um, bora Um, dois, dois, vai Três Bora e vamo Boa Tô Bora Tá brabo, hein, moleque Vai, dois, dois E aí Diferenciado 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 Sua derramando Cara de cansado É real face De um homem focado Diferenciado Diferenciado Aqueles que vêm Sempre me julgam Mas não sabem Do que eu passo Diferenciado Diferenciado Sua derramando Cara de cansado É real face De um homem focado Diferenciado Fizeram um carro, viajei 6, 7 horas, 8 horas, fiz um carro lá na escada do Alex, 1 hora, fiz treinado, tô morto E tem mais que fazer mais um carro, e tem um carro, o carro aqui também é escada É escadinha ali, só um final pra você, porra, academia transitada, hoje, é, era a academia do mundo, hein Diferenciado, diferenciado, aqueles que vêm sempre me julgam, mas não sabem do que eu passo Diferenciado